Hum, eu tenho saudade dos meus amigos, eu só tenho raiva deles quando eles comem minha comida, mas, ixi, passou, passou a saudade. Ai, socorro, socorro, sou marinha indefesa, um sapo malvado que me pegou, socorro! Liga pro Batman que eu vou te catar, hum, gostosa, vem aqui. Ha, 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 te peguei, sapo, era tudo um golpe, não sou indefesa nada não, meus movimentos foram friamente descalculados, só agora eu vou ser tão veneno na sua cara e eu que vou comer você, sapo. Aí que você se engana, meu bafo de cebola vai fazer você ficar fraco e aos pouquinhos eu vou te comer, aranha. Ai, sapo, verdade, esse bafo de cebola tá me deixando fraco, eu não tô aguentando. Ai, você tá me engolindo, sapo, me perdoa, me perdoa, não me come não, sapo, deixa eu viver, sapo, deixa, ai, sapo lindo. Tenho dó, mas nem ligo, ha, 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 eu vou te comer, aranha. Ha, 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 ha. Tchau.